Saca só o vídeo aí que apareceu recentemente nas redes sociais, pessoal. E nada mais é que um louvadeus colocando seu verme. Os vermes, chamado Kine de Cavalo, ou Shorth Dodges SP, iniciam a vida em rios e lagos onde suas larvas entram no corpo de insetos de origem aquática. Esses insetos crescem, ganham asas e voam, saindo do rio e aguardam serem devorados por insetos mais fortes como um louvadeus. Se um louvadeus come muito o inseto infectado com um verme pinho de cavalo, o verme então começará a crescer dentro do seu corpo a madurecer no seu desenvolvimento não se cumprido. Mas para conseguir voltar para a água e ter uma gesta de reprodução, o paradeto usou mecanismos agilosos manipulando completamente o louvadeus a dar um mergulho, que é o que aconteceu aí no vídeo aí, pessoal. Quando entra em contato com a água, o verme sai para fora.